Olá, tudo bem? Hoje eu vou destacar um dia importante no calendário de todos, que é a campanha mundial da obesidade. Infelizmente, 6% dos médicos dão o diagnóstico de obesidade hoje. Pare e pense quantas vezes o seu médico olhou para você e disse, se for o caso, que você está obeso. A verdade é que a obesidade é uma doença e ela precisa ser encarada como tal e precisa ser tratada. Uma coisa que eu queria destacar hoje para vocês, umas diquinhas sobre peso, é o seguinte, na realidade às vezes o paciente olha e fala, eu como pouco. O problema, além de você comer pouco, é o que você está comendo. Então cada pessoa vai ter que comer alguma coisa que vai lhe fazer bem. Nós não somos todos iguais. Cada pessoa vai se encaixar a determinada alimentação. Então, não adianta pegar uma dieta que você viu na internet, não adianta pegar uma dieta que você viu naquela revista da banca que é bacana, que tem aquele corpo estampado que é super legal. Você precisa passar com um profissional que trate a obesidade de forma séria, que não lhe prometa milagres, que não lhe prometa emagrecimentos de 30, 40 quilos em um mês. Isso não existe. A obesidade precisa ser tratada com seriedade e é isso que a sociedade está pedindo hoje. A gente precisa mudar esse paradigma e precisa começar a tratar a doença como ela é. Infelizmente a gente está tendo uma epidemia de obesos. Com a obesidade vem um monte de coisa junto. Vem diabetes, vem hipertensão, vem colesterol, vem infarto. É uma complicação danada. Então, prestem atenção no que vocês comem. Veja o quanto vocês comem de carboidrato, quanto vocês estão comendo de sal, quanto que vocês estão abusando na alimentação, a falta da atividade física. Tudo isso vai trazer problemas. Então, precisa mudar. Precisa ter um tratamento adequado. Precisa ter um seguimento. Procure um profissional que trate a obesidade acima de tudo com seriedade. O acompanhamento da obesidade no diagnóstico, no tratamento e na fase depois que você perdeu o peso é importantíssimo. Fica dada a dica. Até o próximo vídeo.